Parabéns, Fábio. Aí você fala para o aniversariante, né? Para a gente sair em algum lugar para comemorar e ele prefere ficar em casa. Fazendo o café nosso, né, Fábio? Ultimamente está corrido. O Fábio está trabalhando bastante e esse tempinho de fazer nosso café não está rolando muito. Então ele preferiu ficar em casa mesmo. Hoje ele está fazendo 50 anos. E a gente tinha pensado, né? Vamos fazer uma viagem para o Havaí ano passado. A gente tinha pensado para comemorar. Mas aí, olha onde o Havaí foi parar. Surgiu a oportunidade de compra do terreno. E aí a gente abraçou e deixamos um pouquinho para frente essa viagem. Eu acho que tudo na vida são escolhas que a gente faz. Com certeza a viagem é maravilhosa. Mas garantir coisas que a gente também quer, né? Como esse terreno, que é uma oportunidade que não voltaria mais. Se outra pessoa comprasse esse terreno vizinho, a gente teria perdido a oportunidade. Agora ir para o Havaí a gente pode ir depois, né? Então a gente preferiu optar a compra desse terreno aqui do ladinho de casa, né? Que é maravilhosa essa oportunidade mesmo. Ai, que susto. Eu olhei isso aqui, gente. Pensei que era um sapo. É o chapéuzinho do espantalho. Que susto. Então vamos curtir esse domingo lindo, muito especial para nós. Que é o aniversário do Fábio. Estamos preparando um cafezão com tudo mesmo. Aquele café que a gente faz, né, gente? Que já é um brunch, já. Já é café da manhã, almoço. Assistindo o nosso programa japonês. Ele é lindo. Só no preparo. O café do Fábio é o café mais gostoso que tem. O Fábio é arquiteto. Ele não trabalha com arquitetura, mas ele é arquiteto e desenha. Não é porque ele é meu marido, mas eu nunca vi alguém que desenha tão bem quanto ele. E ele está fazendo os desenhos aqui das nossas coisas no terreno, né? Aqui está a planta do terreno. Então ele está fazendo os nossos... Croquis. É, croquis dos nossos projetos. E tem muita gente que me pede a planta aqui de casa. Porque quer fazer igual. Então eu abri a planta aqui, porque é difícil eu mandar e-mail para todo mundo que pede. Então eu vou filmar aqui se você quiser tirar um print da tela. Está aqui a planta. O fit in. É, isso que é o problema também, tá? Nas medidas daqui, que é fit in. Então tudo você tem que transformar para metros quadrados, centímetros, né? Que nem por exemplo aqui, ó. A área da casa. 2.380 square feet. Pés quadrados seria. Então tem que transformar para metros quadrados, tá? Que vai dar mais ou menos 250 metros quadrados. Uma coisa assim. Então aqui, ó. Aqui é a frente de casa. Estou deixando aqui para você o que quer, ó. A garagem, né, ó. Daí aqui é a entrada de casa, que tem o balanço aqui, ó. Aqui é a minha janela da sala de jantar. Aqui é meu banheiro. E logo teremos transformações nele. Vai ficar igual a planta, né? A gente vai fazer umas coisinhas. Estou aqui entrando em casa, ó. Aqui é a minha entradinha, que tem o espelho, a mesinha. Aqui fica a sala de jantar. Aqui, ó. Sala de jantar nisso tudo aqui. E aqui é o sofá, a cozinha. Estão vendo? Aqui do lado, ó. Entrando pela garagem, aqui é a lavanderia. E aqui é o quarto do Itiro. Aqui tem o corredor, ó. O banheiro dos meninos. E o quarto do Kenzo. Aqui é a cozinha. E aqui é meu quartinho de costura. Aqui é onde ficam os cachorros. E aqui é o meu quarto, né? A suíte aqui, que é meu quarto. Aqui tem dois closet. Aqui a gente põe o roupa. E aqui eu ponho as coisas de filmagem. E aqui é o banheiro. Então tá aqui, ó. Pra quem queria planta de casa, tá aqui pra você. Se alguém for fazer a casa baseada na nossa, manda pra gente. Que eu vou adorar saber que vocês fizeram uma casa baseada nessa planta aqui. Agora, aqui já peguei umas coisinhas. Trouxe, mas até vou tirar, que eu vou tirar foto. Aqui é o nosso banheiro. Que eu vou fazer uma transformaçãozinha. Não vamos quebrar a parede, nada. Nós vamos deixar ele como tá. Eu adoro a distribuição desse banheiro. Mas eu vou fazer uma transformação. E aí eu vou fazer um vídeo à parte. Porque daí eu mostro tudo de uma vez só no vídeo. O antes, o durante e o depois, tá? Então nós vamos ter mudanças por aqui. Tô aqui cuidando do almoço. O Fábio tá lá dando uma lavada nos carros. E eu peguei um macarrão, ó. Tava congelado. Tem dois desse aqui. O Fábio fez demais. E aí eu congelei. Tô pegando o resto de um franguinho. Um pouquinho da abóbora. E vou fazer um molhinho de frango branco pros meninos. Tem amiguinho aqui também. Faço pra eles. E pra mim, pro Fábio, eu vou fazer um alho e óleo. Que eu adoro alho e óleo com bastante tomate, sabe? Tomate picado. Aqui, ó. Pus um pouco de abóbora. Tem cebola aqui fritando. Amoleci bem essa abóbora pra ficar um molhinho cremoso branco. E aí eu ponho o franguinho. Aqui, ó. É só esse restinho de franguinho. Aí ponho lá de uma fritada. E acho que vai ficar gostoso. Agora sim, olha. Não olhem no fogão que isso aqui é do café da manhã. Eu não limpei. Porque eu falei, ah, vou cozinhar já tudo de uma vez. Depois eu limpo. Olha aqui, ó. Tá vendo que pastinha? Agora eu vou pôr um pouco de frango aqui. Coloquei um pouquinho de penteio. Acho que vai ficar bom esse molhinho improvisado, hein? Gente, dá pra reaproveitar tudo. É só a gente começar a misturar. Mistura tudo que vai. Olha aqui que lindão, que delícia. Agora eu vou pôr creme de leite. Esse é um restinho de uma caixinha. Já vou abrir a outra. Vamos ver como é que vai ficar, né? Se precisa mais. Ó, coloquei pimenta, alho em pó e um pouquinho de sal. Tá um cheiro muito bom. E olha, bem nutritivo, né? Colocando a abóbora. Eu quero usar essa farinha que eu comprei. Achei super legal. Ela é farinha, sabe pra gente engrossar o molho? Como a gente faz com o molho branco, a gente usa farinha, né? Só que pode empelotar tudo. Essa aqui promete não empelotar. Rapidinho ela mistura. Não embolota. Então, vamos ver. Vou fazer o teste. Olha, coloquei um pouquinho só de leite. E coloquei a farinha aqui. Misturei. Vou jogar aqui. Vamos ver. Como é que vai ser isso? Dá uma mexida. Não é pra engrossar muito, mas é pra deixar um pouquinho mais cremoso. O sabor ficou delicioso, gente. Com esse alho em pó que eu coloquei. Olha aí. Tão vendo como já engrossou? Nossa, é muito boa. Adorei. Porque eu sempre faço o molho branco, dá aquela fritada na farinha, né? Na manteiga. Depois a gente mistura. Olha aqui. E essa daqui, olha, ela é... Rápida. Olha aí. Já engrossou. Quando a gente quer engrossar um molhinho assim, ó. Não vai muito. Não fica aquele gosto de farinha. Nossa, que maravilha. Prontex. Aqui, começando o nosso. Tem bastante azeite. Porque o macarrão é alho e óleo, né? Mas a gente põe cebola também. E um pouco de tomate. Dá uma boa fritada aqui. O Fábio tá ali, ó. Ó, o meu já tá ali preparado. Porque, ó, os cachorros entraram e fizeram uma lambança. O Fábio tá ali lavando a arinha dos cachorros pra refrescar um pouco. Tá muito quente. Gente, vocês não têm noção do calor que tá lá fora. Muito quente. E outra coisa. Viram? Semana passada, tubarão na nossa praia, gente. Dois ou três tubarões. Tubarão martelo. Coisa mais linda ao vídeo. Mais perigoso, né? E o tubarão chama tiger. Bem no rasinho. Mas no rasinho. Quase na areia. Então, eles tão pedindo pra todo mundo ficar atento, né? Tomar cuidado. Falei, ano passado teve aquela red tide. Lembra que eu comentava com vocês? A gente praticamente o verão inteiro não dava pra entrar na água. E agora esse ano, tubarão. Bom, né? E tô aqui pensando, né? O Fábio tá passando o dia fazendo as coisas que ele gosta. Ele adora cuidar do jardim, organizar as coisas, deixar tudo organizado. Eu também gosto muito disso. A gente gosta, claro, né? De lazer e tudo mais. Mas há tempo pra tudo, não é verdade? A gente adora nossa casa. A gente adora fazer as coisas pra casa. Ficar em casa. E viver o que dá, né? Tipo, que nem, como eu disse pra vocês. Agora o nosso foco é o terreno e os nossos projetos, né? Então, que vão ser construídos devagar também. De forma consciente do que dá. E aí, isso que nos inspira, né? Eu acho que a gente tem que fazer as coisas que nos fazem bem. Que nos deixam bem, né? Realizando os sonhos da gente. E de forma feliz, né? Então, a gente tá muito feliz com a aquisição desse terreno. Era uma coisa que a gente queria demais. Desde quando a gente mudou aqui. A gente torcia pra ela vender e dar certo, né? Da gente comprar. Então, tudo deu certo. Isso foi maravilhoso. E agora batalhar pra gente fazer os nossos projetos que a gente sonha. Vou parar de falar aqui, porque, ó. Aqui já tá bem fritinho. Agora eu vou colocar os tomates. Aqui, ó. Tomate. Ai, que delícia. Vou picar mais um tomate. Piquei manjericão. Dá um cheiro. Bem picadinho. Coloquei aqui. Sal. Pimenta do reino. A Gabi tá latindo, que ela tem pavor de ficar dentro de casa. Ela fica só no frio e à noite ainda pra dormir. Que ela não gosta. Ela tá ali pra secar bem. Se não, ela entra com terra no pé. Faz uma lambança. Então, ela tem que esperar aqui dentro, quietinha. Ela corre. Agora eu vou misturar o macarrão. Gente, eu adoro. Somente tomate, alho. Nossa, eu amo assim. Sabe o que eu gosto de colocar com esse macarrão aqui de tomate? Eu ponho no fundo do meu potinho, do meu prato. Queijo pode ser mussarela fresca. Eu não tenho hoje. Eu tenho queijo Minas. Pode ser. Eu ponho ele por baixo. Aí jogo o macarrão quentinho por cima. Ele dá uma derretidinha no queijo. Fica muito bom. E aí joga um parmesão por cima. Delícia. Olha aqui. Vou te mostrar. Eu piquei o queijinho. Eu ponho assim no fundo do prato. Aí eu ponho assim por cima, né? Porque tá quente. Tá assim. Fica uma delícia. Ah, vou pegar o parmesão. Olha a cara disso aqui. Isso não é delícia. E aí 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 Tudo lindo, né? Só que não. Acabou de aparecer uma lagartixa aqui em cima olhando pra mim. Gente, eu quase morro. Eu não sei quando eu vou acostumar com essas lagartixas. Não sei. Que grito que eu dei pra vir aqui correndo. Gente, não voltamos aqui ontem. A gente ficou tão entretido com as coisas, com o aniversário do Fábio. E eu não voltei aqui. Hoje já é outro dia. Tô preparando um café da manhã pra nós. E hoje a nossa segunda tá com cara de domingo. É como se fosse um domingo aqui pra nós. Então nós vamos curtir assim. Tô aqui, ó. Na Arvi, no meu escritório. Arvi virou meu escritório. Aqui eu fico quietinha. Deixo tudo aberto. Vem um ventinho refrescante. É uma delícia ficar aqui bem quietinha. Eu tô terminando de editar esse vídeo agora. E ele vai daqui umas horinhas pra você no canal. Então vai praticamente ao vivo. Porque foi ontem. E o restinho aqui de hoje. O Fábio tá ali arrumando. Aqui fora o todo da Arvi. Então a gente vai se despedir de vocês. Desse vídeo. E agradecer muito o carinho de vocês terem ficado aqui com a gente. E agradecer o carinho de todas as mensagens, né Fábio? Que o pessoal enviou pra você de aniversário. Carinhoso, pessoal. Muito obrigada, viu gente? Vocês são os amores mesmo. Obrigado, gente. Um beijo enorme no coração de cada um. Fiquem com Deus. Fala tudo. Tchau.